Olá, bem-vindos a mais um Café Filosófico. Hoje a gente vai conversar sobre reencarnação com o Jomar Moraes. Bem-vindo, Jomar Moraes. Obrigado, Sol. É um prazer estar participando do Café Filosófico. Estou aqui pela segunda vez e é uma satisfação conhecê-lo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Elisa. Então, reencarnação, como é que a gente pode trabalhar esse tema? Primeiro vamos começar com o conceito, né? O que é reencarnação? Olha, reencarnação é uma crença ancestral, é algo muito antigo. E que surgiu provavelmente entre 5 mil e 10 mil anos atrás com os Vedas e permeou todas as grandes tradições espirituais do passado e as grandes tradições espirituais que permanecem no presente. Então, nós vamos ter a noção de reencarnação entre os Vedas, na antiga religião do Egito, vamos encontrar também uma noção de reencarnação entre os judeus, na vertente essênia e também entre o povo. Havia uma versão popular de reencarnação. E vamos ver a ideia de reencarnação atravessando a Idade Média com as sociedades secretas até que no século XIX ela começa a ser popularizada no Ocidente com o surgimento de duas grandes tradições da modernidade, tradições religiosas. É o Espiritismo de Allan Kardec e a Teosofia da Helena Blavatsky. O que é reencarnação? A encarnação é a crença de que você pode, tendo morrido, voltar a viver em um novo corpo. Ou seja, é uma crença que está relacionada a uma outra... Existem várias formas, né? Por exemplo, às vezes eu acho que os egípcios tinham isso de voltar para o mesmo corpo, né? Enquanto que o Espiritismo tem essa coisa de você perder a memória e nascer de novo como criança. Não, você não perde a memória. No conceito espírita você não perde a memória, mas você assume uma nova persona, um novo ego, né? Ou seja, traduzindo isso numa linguagem mais de século XXI, você ganharia uma nova interface de comunicação no mundo físico, uma nova mídia, ou seja, um novo cérebro para a gravação de novas experiências. Você não perderia a memória. Isso no conceito espírita. No conceito da teosofia, sim, você poderia perder a memória de dados, porque o que se transmite no conceito da teosofia são as propensões, são os traços de caráter. Porque a filosofia trabalha com a hipótese de que alguns dos corpos da mônada espiritual morrem junto com o corpo físico. O espiritismo já não trabalha com essa ideia. Aquilo que é chamado de perispírito, que o espiritismo reúne todos os corpos espirituais que as tradições antigas admitiam, ele conduz, digamos assim, os arquivos. Os arquivos da existência. Então, não se perderia. Mas o que eu gostaria de dizer é que essa crença da reencarnação está relacionada a uma outra crença, que é a crença na sobrevivência. E quando começou essa crença na sobrevivência? Pelos estudos antropológicos, talvez isso tenha se iniciado entre 30 milhões e 150 milhões de anos atrás, quando nem a nossa espécie existia. Começa quando o indivíduo começa a perceber a morte, o indivíduo percebe que existe um evento de morte. Sim, sim. Quer dizer, o registro, a observação de fósseis de hominídeos, chamados homens de Nandertal, lá do Vale do Neander, nesse período que eu citei, demonstra o seguinte, que a partir daquele momento eles começaram a sepultar os seus mortos com os objetos que eles usaram durante a vida. Então isso significaria que eles achavam que aqueles objetos poderiam ser úteis em uma outra dimensão de vida. Então aí estabelece, até o momento, o primórdio, o princípio da crença na sobrevivência. A partir daí, depois se começa a elaborar sobre quem vai, pode voltar. Aí nós vamos encontrar, 10 mil anos atrás, ou entre 5 mil e 10 mil anos atrás, a reflexão sobre a volta do homem, sim, a viver em uma nova forma física, aquela essência. Nesse mundo que a gente compartilha. Nesse mesmo mundo em que nós... O que você estava falando, o registro mais antigo é nos Vedas, né? Nos Vedas, né? Nós vamos ver lá... A história de... Os Vedas, você tem os registros da filosofia védica, das reflexões dos antigos Vedas, principalmente no Bhagavad Gita, que é uma parte do Mahabharata, que por sua vez é a história do povo hindu, né? Assim como o Novo Velho Testamento é a história do povo hebreu, né? Então nós vamos encontrar, pelo menos em vários trechos, mas um trecho assim que sempre se repete quando se quer ilustrar. Quando Krishna instrui Arjuna na batalha entre os Pandavas e os Kauravas, então o Arjuna está temeroso de participar daquela batalha, porque há amigos, há parentes envolvidos. Então Krishna diz, olha, quem nasce vai, não tem problema, porque todo aquele que é nascido morre, mas todo aquele que morre também nasce. Ou seja, aquele que morre volta a nascer numa outra... a manifestar-se, né? Em uma outra forma física. Então aí seria o primórdio da crença. Agora, ela vai passar por diferentes culturas e por diferentes religiões, vai permear a religião dos antigos Persas, que por sua vez influenciaram os hebreus, a religião dos antigos Egípcios, que por sua vez influenciaram também o judaísmo. Os hebreus foram escravos no Egito durante mais de dois séculos, se eu não estou enganado. E aí, no judaísmo, nós vamos encontrar esta crença com o nome de ressurreição. É isso que a gente pode deduzir quando a gente lê o Evangelho. No Evangelho, quando Jesus se aproxima da cidade de Cesareia de Filipe, que fica no litoral de Israel hoje, perto de Tel Aviv, ele manda quatro de seus amigos fazer uma pesquisa de opinião. Eles vão lá e perguntam o que o povo acha, quem eu sou. E eles voltaram dizendo, alguns acham que, mestre, que tu és Jeremias, que tu és Elias, ou algum dos grandes profetas que ressuscitou dos mortos. Todos esses citados já haviam morrido. Então, a gente vê aí que, no imaginário popular hebreu, ressurreição se confundia também com voltar a viver num outro corpo, já que Jesus tinha uma forma física diferente, tinha até um perfil psicológico diferente. E aí acontece um outro episódio em que Jesus também vai falar sobre reencarnação. Quando ele sobe ao Monte Tabô, com seus amigos mais próximos, com os apóstolos, lá tem um fenômeno, ele fica luminoso, é a chamada transfiguração. Aparecem Elias e Moisés, duas manifestações espirituais, digamos assim, ao lado de Jesus. Quando acaba aquele fenômeno, os seus amigos lhe perguntam, mestre, será verdade a tradição dos escribas, os intérpretes da lei, os redatores, de que antes que venha o Messias, Elias voltará a Jesus. Não, é verdade essa tradição dos escribas. A questão é que Elias já veio e eles nem perceberam. E aí diz a letra do Evangelho. E os amigos perceberam, os apóstolos entenderam que eles lhes falaram de João Batista, que já tinha morrido há pouco tempo, talvez um ano antes daquele episódio, e portanto seria a reencarnação de Elias. São dois momentos em que Jesus fala de forma bem clara sobre isso. Mas há um terceiro momento em que ele fala de uma forma velada, que é no contato com Nicodemus. Nicodemus é mestre, é doutor da lei. Então pergunta o que é necessário para entrar no reino dos céus. E Jesus responde, é necessário nascer de novo. É uma abordagem simbólica que até hoje dá margem a várias interpretações. É, nascer de novo é uma coisa que a gente faz em vida várias vezes. Você pode, por exemplo, há tradições cristãs, que dizem que isso é uma referência ao batismo, etc. Porém, a gente tem que admitir também, é uma outra interpretação, de que naquele tempo, predominava ali no Oriente Médio as ideias do Tales de Mileto, de que a água era a base de todas as formas vivas. A ciência, de um modo geral, confirmou isso depois. As formas vivas surgindo dos mares aquecidos no passado. Então, se essa interpretação é correta, nós temos aí mais uma referência velada à reencarnação. Agora, de um modo geral, é comum, então, entender que a reencarnação é, por exemplo, eu morro, não é isso? E, de alguma forma, em outro momento, eu volto a ser humano, novamente. Sem necessariamente guardar recordações do que eu tenha vivido anteriormente, guardando, talvez, alguns traços de personalidade, não é isso? Olha, a reencarnação, essa... Eu posso colocar dessa forma, é comum entender isso? Pode, essa é a forma mais comum, digamos assim, uma forma mais próxima da forma popular de se entender reencarnação. Os gregos tinham alguns mitos que, por exemplo, Orfeu foi buscar Eurídice, né? Então, era uma forma de você ter de volta a mesma pessoa, exatamente como ela era. Outras culturas falam, tipo, você perde o corpo, mas a sua consciência circula indeterminadamente, né? Exato. A que você citou os gregos. Os gregos, na verdade, eles foram os introdutores da reencarnação no Ocidente. Só que depois, com a decadência da cultura romana e da cultura grega, isso ficou, vamos dizer assim, restrito às sociedades secretas até o século XIX. Mas o Pitágoras, ele foi, ele não só teorizou sobre a reencarnação, como também ele dizia que recordava uma das suas encarnações passadas. Ele teria lutado na Guerra de Troia, teria sido ferido por Menelaus, se eu não estou enganado. Aí vamos encontrar Sócrates e Platão também trabalhando a ideia das vidas sucessivas, da volta do espírito ao novo corpo, né? Agora, é preciso, essa questão que você colocou, você perde a memória, como é que é? A gente está acostumado a abordar o tema reencarnação debaixo da inspiração de uma doutrina. Então, quem é espírita tem uma versão X sobre reencarnação, quem é teosofista ou outra, quem é hinduísta ou outra, quem é budista, se bem que o budismo não trabalha com reencarnação, mas trabalha com renascimento, mas tem um vínculo com esse tema, ok? Porém, é importante para a gente entender reencarnação, ter a ideia do que é monismo e dualismo. Porque existem diferentes maneiras de você encarar a reencarnação, a partir do monismo e do dualismo. Na versão ocidental, na versão brasileira, que é a versão espírita, digamos assim, prevalece a imagem, a visão dualista, que é ao espírito e ao universo, ao ser e ao universo, a separatividade. Na visão dos antigos Vedas, mas não de todos os hinduístas, na visão dos antigos Vedas, prevalece a visão monista. Então, não há separação entre o homem e o universo. Existe uma consciência que permeia todo o universo, que cria, sustenta e transforma todo o universo. E essa consciência se manifesta de diferentes maneiras, de diferentes aspectos. Então, quando você olha a reencarnação a partir desse ângulo, aí já você trabalha a questão da memória de uma outra maneira, entendeu? Então, na visão dualista, prevalecente no ocidente, nós vamos ter um ser, uma mônada, que guarda a memória, reencarna no novo corpo. Essa memória não se manifesta totalmente em função da restrição da interface física. Um cérebro, que a própria ciência admite que a gente não utiliza todo o potencial do cérebro ainda, mas tem muitas coisas ainda que a gente não utiliza. Então, o cérebro seria incapaz de, digamos assim, manifestar tudo aquilo que está na mente, na mente, que acompanha essa mônada celeste. Porém, saindo dessa experiência, se poderia ter acesso a zonas mais profundas desses arquivos situados em zonas mais profundas do ser. Não haveria uma perda de memória. Na situação, na visão do monista, isso não tem muita relevância, não, porque é sempre a consciência que está se manifestando. Porém, todas as experiências da mônada, do ser, do indivíduo, eles ficam arquivados, digamos assim, neste substrato de consciência que permeia o universo inteiro. Então, o que acontece quando um monista recorda a sua vida passada? Aí entra a teoria budista, que não é reencarnação como o ocidental vê. O que acontece é que você acessa na consciência, em zonas profundas da consciência universal, aquele registro, aquilo que está ali, que marca aquele filme, aquele vídeo que ficou da experiência que foi vivida por uma outra mônada em um determinado tempo. E na visão dualista, não, você está também, você está recordando uma experiência que faz parte de um indivíduo que é separado do resto da criação. Entendo. Dessa forma, eu acho que dá para eu pensar que eu sou a reencarnação de tudo, do universo, de tudo que já existiu. Por exemplo, eu nasci agora, essa consciência que eu tenho, que eu sou aqui, eu carrego tudo que eu fui, toda a história do universo e tal. E quando eu morrer, eu vou continuar perpetuando isso. Durante um tempo na forma de adubo, durante outro tempo na forma de árvore, depois na forma de poeira estelar, quem sabe? São formas de reencarnação, né? Na perspectiva monista, o que você está falando é admissível, está muito próximo de uma compreensão de reencarnação a partir de uma perspectiva monista. E se a memória, por exemplo, os nossos pensamentos que são pulsos elétricos, eles ficam salvos nessa grande manta de elétrons que permeia todo o universo, eu posso lembrar de várias outras vidas porque eu fui todas essas pessoas, né? Ou, sei lá, átomos que estão em mim e já estiveram em várias outras coisas. Sim, sim. Da perspectiva monista, isso se aplica, ok? Porque, na verdade, no monismo, o budismo é monista, o hinduísmo, algumas vertentes do hinduísmo são monistas, outras não. Você pega o Hare Krishna, eles não são monistas. Eles são, os vaishnavitas são dualistas. Então, acreditam na existência de um jiva, que é semelhante à alma ocidental, né? Então, na perspectiva monista, sim, o que existe, na verdade, é Deus. Deus é o primeiro sem segundo, ok? Agora, Deus se expressa de diferentes maneiras, em zilhões de formas, em zilhões de aspectos. Isso é a percepção do Uno numa visão monista. Numa visão dualista, nós temos a Deus, a matéria e o Espírito. Isso coloca um forço para o diálogo entre Ocidente e Oriente, entre percepção espiritual do Oriente e Ocidente. Porém, há como estabelecer pontes. E nesse livro a gente fala sobre isso. Mesmo no Espiritismo, dentro do kardecismo do Espiritismo, existe essa ponte, essa ponte já foi lançada. Em 1939, pelo Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier, num livro chamado Emmanuel, ele coloca a possibilidade, sim, do dualismo ocidental, conversar com o comunismo oriental, considerando, pega a imagem do fluido cósmico universal, que é um elemento da teoria espírita, e o compara com o oceano, dentro do qual vivem todos os seres. Ele evoca, inclusive, uma afirmação muito antiga de Paulo. O apóstolo Paulo dizia, em Deus nós existimos e nos movemos. Então, Deus seria essa unidade que abriga, que abarca toda a unidade. Esse é um conceito muito próximo, semelhante, eu diria, à percepção dos sábios orientais, de que Deus é o primeiro sem segundo. Seria olhar para o oceano e dizer, nós olhamos para o oceano, dentro do oceano você tem milhões de espécies, nós não conhecemos a quantidade. É o todo, né? É igual você dizer, o que é o todo? Todas aquelas espécies ali são, digamos assim, especificidades, mas todas elas estão dentro de uma coisa chamada oceano. Então, elas também são o oceano. Até que as pessoas descobrem as nuvens, né? Então, isso aí é só uma imagem, porque, na verdade, é difícil você lidar com o que não tem forma. A essência da vida não tem forma. Hoje, talvez, com a informática, com a teoria de redes, a gente pode construir analogias mais refinadas. Sempre o homem construiu analogias com as coisas físicas para entender as coisas que não têm, digamos assim, substância, que é aquilo que é o não forma. As coisas que a gente não consegue captar a forma, né? Que a gente tem os sentidos bem limitados, né? Exatamente. Então, a essência da vida não tem forma. Seria código, seria informação pura. Seria código. Seria no campo aí do software. Agora, essa não forma é que gera todas as formas possíveis, né? Então, e essa não forma é que constitui a totalidade do oceano. Então, mesmo a matéria densa, hoje nós já podemos, fazendo analogias com a física quântica, com a mecânica quântica, eu não sou especialista nisso, sou um jornalista, um atrevido a abordar esse tema, né? Mas, fazendo analogias, nós podemos considerar que também a matéria, a substância física, ela não tem uma existência por si mesmo. É, não tem forma, né? E é uma coisa, até antiga, por exemplo, Schopenhauer, né? Dos filósofos, ele falava que nada disso aqui existe, né? Só existe a partir do momento que a gente pensa nisso, né? Pensa nisso. As coisas são só representações. E isso tem muito a ver com a física quântica, quando ela diz que uma cadeira só é uma cadeira no momento que eu contemplo ela enquanto cadeira. Exatamente. Ou seja, nada tem forma. Isso tem muito a ver com uma das fontes inspiradoras do Schopenhauer, que foi o budismo. Sim. Ele estudou muito o budismo, as tradições orientais. Então, ele pôde desenvolver também conceitos a partir dessa observação. O budismo também diz isso, né? Você tem uma cadeira, ela só será cadeira na medida em que você olha e vê como um utilitário no qual você pode sentar. Mas se você está precisando de madeira para fazer uma fogueira, aquilo ali é madeira. Você vai lá e... Não é mais uma cadeira, é o material que você está precisando para fazer fogo. Então, a experiência objetiva, ela nasce da mente. A experiência da forma, ela nasce no não-forma. O nosso mundo objetivo realmente tem muito a ver com a... Não tem muito a ver, tem tudo a ver com as nossas crenças. São as nossas crenças que estabelecem o nosso mundo objetivo, né? Inclusive, que vão influenciar as nossas elaborações no campo da ciência, na teorização. Um cientista, ele não trabalha só... Não é só o experimentalismo que vai dar condições para o cientista teorizar. Ele começa com uma intuição. Geralmente, ele tem uma intuição e vai testar. Que é o que motiva as buscas de cientista, é uma intuição, uma crença. Às vezes, o indivíduo acredita, por exemplo, na existência de espírito, né? Dessa coisa que se separa do corpo e se empenha numa pesquisa, aplica a metodologia científica a fim de encontrar resultados. Exatamente. E como pode ser o contrário também. O indivíduo não acredita e se empenha numa pesquisa para provar o contrário, entendeu? E acaba provando que tem mesmo, né? E às vezes acaba encontrando fatos surpreendentes. Eu sempre digo, e nesse livro a gente repete aquele trechinho que eu te falei, que é o diálogo entre o autor e o robô virtual, né? Ali eu coloco um pouco das minhas reflexões, né? Então, eu sempre digo que nós vivemos um grande mistério. E é preciso a gente trabalhar com esse mistério com um pouco mais de humildade. Sejamos acadêmicos ou sejamos místicos, religiosos. Tanto o místico como o acadêmico precisa colocar talvez mais o pé no chão, olhar para o universo à noite. Porque é comum dizer que a academia tem uma soberba, né? Mas, por exemplo, o misticismo às vezes ele é bem carregado de soberba. Muito, demais, demais. Quer dizer, talvez nós não devamos generalizar o misticismo, mas talvez os místicos, né? Místicos. Há muita gente soberba. Aliás, as religiões predominantes no Ocidente, elas trabalham a partir de uma postura de soberba, porque são religiões salvacionistas, exclusivistas, excludentes. Então, a minha religião é verdadeira, o meu jeito como eu interpreto é o único. O único Deus, a única verdade. E isso é muito perigoso. Isso coloca o homem contra o homem. Isso realmente atrasa a nossa marcha evolutiva e piora a nossa qualidade de vida. Então, a postura de humildade, sejamos crentes ou ateus, materialistas ou espiritualistas, faz muito bem. Aí eu digo, no diálogo com o nosso robozinho aqui, quando eu tenho muitas certezas, quando eu estou muito convicto, eu corro para o quintal da minha casa e olho para o céu. E vejo ali a vastidão, o céu estrelado, né? Então, mas, e quando eu tenho dúvidas também, quando eu estou, eu sou um homem de fé, quando eu também estou fraquejando ali, digamos, eu também olho e vou lá para entender que na vastidão, olhando para essa vastidão, para o infinito, para esse mistério, eu também posso ter meus momentos de fraqueza. Eu acho muito importante... Olha, você já vê lá tudo que eu sou, né? Exatamente. Então, foi muito bom conversar com você, nosso tempo acabou. Para quem quer acompanhar o Café Filosófico, você pode seguir a gente no Facebook, né? Café Filosófico UFRN. E a gente tem um canal no YouTube, que é Café Filosófico TVU. Lá tem todos os programas. E é isso. Até a próxima. Eu só lhe pediria para citar o nome do livro, se possível. Nosso livro é o Reencarnação, Evidências, Dúvidas e Controvérsias em Torno de uma Crença Universal. O título, ele já mostra que ela é um livro aberto, é um livro que apresenta as diferentes visões desse tema tão importante. É isso, da editora Sapiens, né? Isso. Ok, muito obrigado. Eu agradeço a você. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri